No início da época 2011-2012, começou no Centro de Formação e Treino de Braga uma caminhada que, no passado sábado, atingiu um patamar só ao alcance dos predestinados. Começou a época sendo regularmente titular na equipa B, a estreia oficial na equipa principal do Benfica acontece cerca de três meses depois. Neste primeiro ano, em que é aposta nas competições profissionais, está a ser um verdadeiro ano de sonhos concretizados. Bem-se pode dizer que está a viver dias de sonho, não é? É mesmo assim? Explica aos benficistas o seu sentimento. Sim, estão a ser dias de sonho. A estreia na equipa é uma coisa que eu já queria desde pequenininho, é o realizar de um sonho e com esta renovação ainda me dá mais motivação para continuar a trabalhar cada vez mais. Recordando esse último sábado, o que é que ainda há por dizer? Como é que já tem esse dia guardado para si? Sim, sem dúvida. É um dia que eu vou recordar para sempre. Como dizes, é um concretizado num sonho e vai ficar sempre na minha memória. Quando saiu para os exercícios de aquecimento, como é que estava a adrenalina? Estava um bocado nervoso, confesso, mas com o correr do aquecimento e quando senti que é mesmo entrar, veio-me tudo à cabeça, soltei-me e fiz o que sei fazer melhor, não é? Sim. Em relação também a este renovar, se estamos a falar aqui de sonhos cumpridos, ainda muitos mais há para cumprir, não é? E este renovar fortalece isso, dá maior corpo a esses sonhos para cumprir, é assim? Sim, sem dúvida. Renovar é sempre bom porque é sinal que o nosso trabalho está a ser bem feito e dá motivação para continuar a fazê-lo melhor. E é isso que eu vou fazer, vou continuar a trabalhar duro todos os dias e dar sempre o meu melhor. Deixar a família no início da época 2013-2014 e vir para o Benfica Campos com 13 anos apenas, revela-se aposta mais do que ganha.